Alô Gurizada, repórter digital! Estamos aqui hoje em Flores da Cunha, na família Muraro, pra ver uma colonice. Coisa que a Gurizada de apartamento não sabe o que quer. E é coisa simples, nós vamos fazer uma sapecada de pinhal. Conhece? Vamos ver. Estamos aqui na família Muraro, mostrando algumas coisas que são da colônia. Olha aqui, isso aqui é uma máquina de lavar roupa. Olha como é que é. É pra 18 quilos. Outra coisa interessante é o WC, o banheiro. Olha aqui ó. Pra quê que vocês acham que é isso aqui? Pense, pense. É pra segurar o papel higiênico. Muraro é o chefe, dono daqui da bodega. Nós vamos fazer o passeio pra juntar o pinhão, e nós vamos juntar debaixo do pinheiro com certeza. E nós vamos até, nós vamos... Olha a McLaren. Ah, nós vamos com a McLaren, olha aqui. Então vamos lá, vamos catar os pinhão, vamos fazer essa sapecada de uma vez. Esta é a Fórmula 1 da colônia. O popular caretão. Tem serviço de bordo aqui, o McLaren. Eu só não vou comer agora que nós estamos numa descida lomba abaixo aqui, olha. Se não tiver freio motor aqui, meu Deus do céu. Olha, chama um parreiral. Parreiral dormindo. Esse servicinho não vai ser fácil. Podar tudo esse parreiral. Ainda bem que as famílias italianas são grandes. A mão de obra. Estas mais de mesa. Por aqui, Pederneiras. Para vocês aí que talvez não saibam, o pinhão não dá em supermercado. Ele sai do pinheiro. É a pinha, é a semente disso aí, olha. Dessa árvore. Araucárias Brasilienses. Dá alegria, fala. E dele, pinhão dopo. Aí é essa pecada. Não tentem fazer isso em casa. Principalmente se você mora em apartamento. Vamos sair da linha da fumaça agora. Enquanto agora o forno, o micro-ondas está ligado, nós vamos aproveitar e degustar um bordozão aqui. Dá até para ouvir os pinhão fazer. Agora tem que bater para apagar esse fogo, para ficar só os pinhão. Quem está com a camisa preta que nem o nosso câmera, olha. Ah, isso aqui parece o vulcão do Chile. Está ali os pinhão sapecado. O fogo está apagado. O nono tem as mãos de amianto. Ele pega as brasas com a mão. Olha ali, olha. E aqui está o pinhão. Olha ali, olha. Ali, olha. A casca queima. O pinhão sai. Olha. Está só pecado. Quente. Esfriou. Tira a cinza. E olha. Bem toradinho. Viu? Cerrada a matéria. Agora eu vou me divertir. Fui. Fui.